Encontrei você, razão pra viver E o resto agora, o resto agora tanto faz Tanto faz, o resto tanto faz Não sei o que o amanhã vai trazer Mas se trouxe é você O resto tanto faz, tanto faz O resto tanto faz Podem achar loucura, largar tudo por amor Mas só quem já amou sabe Que quando se encontra o verdadeiro amor Nada mais importa E o resto tanto faz, tanto faz, tanto faz Nada mais importa E o resto tanto faz, tanto faz, tanto faz Encontrei você, razão pra viver E o resto agora, o resto agora tanto faz Tanto faz, o resto tanto faz Podem achar loucura, largar tudo por amor Mas só quem já amou sabe Que quando se encontra o verdadeiro amor Nada mais importa E o resto tanto faz, tanto faz, tanto faz Nada mais importa E o resto tanto faz, tanto faz, tanto faz Nada mais importa E o resto tanto faz, tanto faz Porque você preenche o meu ser Nada mais importa Porque você foi a melhor porta que me abriu